E agora, onde está ele? A pacas unidades está a sua força, ah? É acima das oito mil unidades! Não é possível! O teu aparelho está variado, de certeza? Não pode ser assim tão forte! Vais ter uma surpresa! Vou acabar contigo imediatamente, seu mosquito! Toma lá isto! Miserável, apanhaste-me pelas costas? Já te vou mostrar do que sou capaz, vamos ver quem é o mais forte! Sim, veremos! Agora sei que não tenho nada a recear de ti! Vou provar-te o contrário! Devido que possas evitar o meu próximo ataque! Agora, prepara-me para desaparecer! Não! Mas como é isto possível? Como é que este miserável se tornou tão forte para resistir ao meu poder? Qual é o seu segredo? Não passas-te um fantoche ridículo e eu não tenho medo de ti!